Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. E hoje nós temos aqui um notebook Acer, tá? Eu estava aqui até pensando o que será que é o defeito desse Acer, porque... Deixa eu colocar esse... Não, acho que eu vou deixar esse mouse mais perto de mim. Deixa ele aqui, vai. Porque é o seguinte, quem me mandou foi o Eli, né? E o Eli, ele deve ter me falado qual que era o defeito. Na verdade, ele mandou três ou quatro notebooks ali. Pode ser até que ele me falou qual que era o defeito, porém, agora não me lembro, tá? Eu não fiz nenhum teste, mas eu vou mostrar pra vocês que ele está sem a tela dele, ó. Está sem a tela dele, tá? E eu acho que talvez o problema dele deve que não liga, alguma coisa assim, né? Já limpei aqui, ó, já fiz a higienização. Hoje eu estou de boné. Hoje, rapaz, eu estou precisando cortar meu cabelo, mas... Como a gente está aqui na onda roxa, está tudo fechado. Mas a onda roxa surtiu efeito. Agora os casos estão começando a cair, graças a Deus. E espero que diminua bastante essa vacina também. Tem que dar uma acelerada nessa vacina aí, para que a gente possa tentar, pelo menos, voltar um pouco à vida normal. Mas, independente, vamos lá. Vamos ver o que é o caso desse notebook aqui. Uma outra coisa que eu vou começar a fazer, pessoal, a partir de hoje. Eu vou começar a usar um pouco o osciloscópio na prática aqui, tá? Estudei bastante o osciloscópio. Esse é o osciloscópio portátil, tá? E aí, mesmo que a gente nem precise usá-lo, tá? Eu quero usar ele em algum momento. Talvez só por questão de curiosidade, alguma coisa assim. Só para depois, quando a gente realmente precisar dele, a gente saber mexer também, né? Tem que praticar, né? E se eu não praticar aqui, eu vou praticar quando? Porque aí não tem como eu estar praticando. Tem que praticar aqui nos equipamentos que vão chegando. Beleza? Vamos lá. Eu vou plugar aqui. Eu não sei o que está acontecendo ainda. Não tenho nem ideia do que esteja acontecendo. Vou limitar aqui a 1 ampere. Já está nos 19, eu acho. Deixa eu ver se não tem nada fechando curto aqui. Porque, às vezes, eu ligo e ele está fechando curto. É aqui na minha fonte. Deixa eu separar aqui. Acho que é agora sim. E vamos ver. Não temos curto no notebook, na placa. Eu vou pressionar o botão e ele vai ligar. Vou subir a amperagem dele aqui. Ele está me dando 700, 800 miliampere, 810. Os LEDs dele estão acesos. Os LEDs dele estão acesos. Esse notebook aqui. Qual que é o modelo dele? Vamos ver qual que é o modelo dele. Eu nem sei o que é que o rapaz mandou para mim. A amperagem está alta. Ele está ligando. Está alto. Provavelmente, ele deve estar dando imagem. Posso até verificar aqui, usando o meu monitor externo. Talvez, usando aqui o teclado. Estou vendo que está sem nenhum parafuso aqui atrás. O modelo. Aspire E1 470p. Aspire E1 470p. Ok? Vamos só dar uma conferida aqui. O seguinte. Deixa eu pegar aqui o teclado USB. Vamos ver. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos ver. A boca nem levando da cadeira. A preguiça. Só as perninhas. Só as perninhas. Ai, ai. Luguei aqui. Às vezes, tem que reiniciar para poder funcionar. Ele está dando imagem. Ele está dando imagem. Olha o LED acendendo. De sinceridade, eu não sei qual que é o motivo de ter me enviado. Será que era para poder ver se eu tinha uma tela dessa? Não sei. Ele está fazendo um barulho estranho. Parece o barulho do cooler dele. Ele está rodando estranho. Que estranho. O que a gente vai fazer, então? Se ele está dando imagem. Deixa eu verificar ali no monitor externo. O que eu posso fazer nesse caso? Devolver, né? Essa tela aqui. A tela parece que deve ser uma tela Slim. Eu devo ter uma tela da Slim para testes, tá? Deixa eu ver se vai dar imagem ali. Ele está fazendo um barulho estranho. Mas parece o cooler fazendo um barulho. É, eu vou forçar o desligamento dele. Eu nem sei se ele tem Windows. O que ele tem, tá? Eu vou forçar o desligamento dele. Estou forçando o desligamento. Ele não desliga. Ah, desligou. Agora, está dando aquele consumo lá, pessoal. Mas ele não está ligado mais. É porque ele está carregando a bateria. Vou pressionar o botão. E vou verificar ali se vai dar imagem na tela. Deu. Deu o Acer na tela. Tá? E está entrando no Windows. Então, ele está com o Windows instalado, sim. Não sei qual que é o motivo aqui. Será que ele não está dando imagem? Será que o Eli me responde rápido? Se eu perguntar o Eli aqui, ele vai me responder rápido? Qual que é o defeito do Acer? Ou será que eu vou lá atrás e pego uma tela? É uma tela de 40 pilos. Eu acho que eu vou pegar uma tela para a gente testar isso aqui na tela dele. E ver o que está acontecendo. A imagem ele está dando. Ele está inclusive entrando no sistema. Vou fazer o seguinte. Eu vou dar o pause. Porque é sinceridade. Não teve nada. E aí que eu mostro para vocês. Olha, está ali entrando no Windows. Isso que eu falo para vocês. Aqui, eu não preparo o vídeo. Eu ponho aqui e deixo moer mesmo. E deixo acontecer. O que acontecer, vai acontecer. Ele entrou no Windows. O teclado dele está funcionando. Apenas vocês não podem ver isso aqui. Ele está lento para caramba. Eu já apertei. Ele está na tela travada. Na tela de inicial dele. O que é esse negócio que ele grudou aqui? Os parafusos aqui. Inclusive, aqui tem até o imã. que deveria ser colocado no local certo para quando baixar. Está até com o nome de cliente completo ali. Estou pedindo a senha. Mas esse imã aqui, ele tem que vir aqui no rumo da moldura, né? Para quando você baixar ele, ele dá no sensor aqui e identificar que a tela foi fechada. Realmente, eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu não vou buscar a tela lá atrás, não. Acho que eu vou perguntar ao Eli o que ele quer que eu faça com esse notebook aqui. Aparentemente, está faltando todos os parafusos para o blast. Vou dar um pause aqui e já volto. Pessoal, o Eli não responde. O que eu vou fazer? Eu vou desligar o notebook. Nós vamos colocar uma tela. Eu fui lá atrás, busquei uma tela que é compatível, eu acho. Até pesquisei aqui antes. Deixa eu mostrar para vocês. Mas a tela aqui é 15.6. Pesquisei, mas não é bem ela não, hein? Vamos aqui. Olha aí. Fala que a tela dele é 15716644. Tela de 15.6. Na verdade, aqui é de 14. Mas essa tela aqui não é slim. Eu achei estranho por não ser slim. Até tinha essa tela aqui para testar também. Mas tudo bem. Eu acho que vai dar para testar do mesmo jeito. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só olhar aqui. Tem outras telas aqui. Essa aqui. Essa aqui é 15.6. Essa aqui não fala. Rapaz, mas as telas estão com um valor absurdo, hein? É o mesmo. Tela, esse aspirin, é 15716644. É isso mesmo. Vou tirar aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Eu vou tirar a bateria. Toda vez que vocês forem mexer com tela, vocês tirem a bateria, tá? Hum, é já dele, hein? Tirem a bateria. Você sabe que eu vou... Acho que eu vou até abrir. Vou deixar assim por enquanto. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Essa tela aqui já tem embalada. Tá vendo? Estou falando que a tela é boa. Estou falando que a tela é boa. Algumas manchas, quase imperceptível. E aqui, ó. A gente vai tirar o plástico que está aqui na frente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Esse conector. Será que talvez não deu, foi vídeo na tela? Na imagem dele mesmo. Estou dando imagem escura. Se ele tirou aqui, provavelmente é porque ele deve ter usado para algum outro lado. Não sei. Quando você fizer isso, coloca só um ampere. Porque se caso tiver algum culto, alguma coisa, não queima, tá? Ó, já me deu o culto. Viram aí? Mas o culto pode ser não pela... Não pelo problema aqui. Pode ser porque a tela aqui não é compatível. Vou testar uma outra. Que eu tenho. Essa aqui já é slim. E vamos ver se vai dar o mesmo culto. Mesma coisa. Então, será que o problema é esse? Será que o problema é que quando pluga uma tela, ele dá curto? Não sei. Será que o meu problema é esse? Vamos olhar lá no setor LVDS, então? A gente vai ter que acabar abrindo ele. Agora a gente vai começar a entender o que pode ser o problema. E vocês viram a importância de você colocar ali, ó. Agora vamos só ver aqui, sem a tela. A importância de você... Ah, agora já não deu o culto, ó. A importância... Ah, tá ligando. Tá vendo? A importância de você ajustar a sua fonte. Ficar atento pra isso. Se eu deixo ali a minha fonte nos 3 amperes, provavelmente iria queimar alguma coisa. Tá? Então, como eu deixei só 1 amper, não queimou nada. Provavelmente aqui também nós devemos ter algum problema no setor LVDS. Deixa eu só pegar aqui. Vamos abrir. Olha aí. Já tá sem parafuso. Então vai ser simples, hein? Espera, né? Gostei demais a qualidade dessa câmera agora que tá aí filmando a bancada. Achei ela muito melhor do que a qualidade da outra que eu usava. Mas também não tem nem comparação, né, pessoal? A outra é a mesma que tá filmando o meu rosto aqui, né? Mas a qualidade é muito maior. Até pelo preço também, né? Porque essas duas são muito diferentes. Acho que eu tenho um parafuso segurando aqui. Calma aí. Não tem nada. Que deve ter cabo flat. Com certeza sempre tem. O HD tá aqui, bonitinho. E tá aqui a placa e tá aqui o cabo flat. Pode ser um defeito no próprio cabo flat também, tá? Mas a gente vai ter que olhar essa região aqui. Eu vou colocar aqui no microscópio, que é melhor pra todos. Inclusive até pra mim. Eu acho melhor tá analisando usando o microscópio. Tem que ver aqui. Microscópio. Microscópio. Tá. Pensei que o microscópio não tava ativo. Eu tenho que ter um costume também, antes de começar a gravar, já olhar. Porque às vezes pode acontecer do microscópio não ficar funcional. A imagem não tá boa, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar essa proteção aqui, primeiro. Olha aí. Vamos ver se o cabo não tem nenhuma alteração. Vamos ver se o cabo aqui entrado estourado nele. Juntamente com ele, tem um outro cabinho, vocês não devem estar vendo, aqui do lado. Então, tem que tirar os dois. Tirei esse e tirei esse. Vamos ver se aqui temos alguma coisa danificada. Não parece. É, não parece que tem nada danificado, né, pessoal? Aqui não. Agora, o que que acontece? Existe um modelo de tela, que eu até tô pensando aqui, se eu tenho ali. Que é o seguinte. Esse modelo que eu usei, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se tá aqui. Ah, mas tá lá na outra que eu deixei lá pra trás. Mas esse modelo que eu entrei, que eu testei, a tensão de 19 volts, ele entra nos pinos 39 e 40. Eu consigo mostrar isso aqui pra vocês. Vamos trocar aqui de novo. Porque o problema pode nem ter problema, tá? De repente, ele removeu essa tela pra vender ela pra outra pessoa. Ou essa tela tava com defeito. E aí, ele tentou colocar uma tela qualquer e aí deu esse problema. Mas eu sei o... Aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui as dicas que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês o que que eu tô querendo dizer. De repente, nem tem problema, pessoal. 40 pinos. Agora eu vou trocar aí pra vocês. Ó. Tá vendo aqui, ó? Se vocês quiserem, dá o print screen aí. E copia, tá? Ó. Tem telas que a tensão de 19 volts, tá vendo? Vermelho, a legenda. A tensão de 19 volts entra no 1, 2 e 3. E tem telas que a tensão de 19 volts entra no 38, 39, 40. Na verdade, a tela nada mais é do que um espelho. Do resto aqui vai ser idêntico, ó. Só muda a numeração. Essa tela que eu testei agora, as tensões estão entrando no 38, 39, 40. Mas, se você reparar bem, no 40... Na verdade, nem é esse aqui que eu queria ter mostrado pra vocês. No 40 tá zero, mas pode ser GND, quer ver? Aqui eu tenho um monte de coisa aqui. É aqui, essa aqui que é boa. Vamos ver. Esperar abrir. Tá lento pra caramba, hein? Nem abriu. Agora sim. Então, ó. É, mas nem é, né? Mas o que pode estar acontecendo é o seguinte, ó. Essas telas aqui que entra a tensão de 19 volts no pino 1, 2 e 3. Se você injetar 19 volts do lado de cá deles, né? Que eu tava testando com essa tela aqui, né? Então, o que que vai acontecer? Né? 19 volts tá entrando no pino 1, 2 e 3 dessa tela aqui. Essa tela aqui só recebe 3 volts aqui. Zero volts aqui. 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui. Tá vendo? Então, ou seja, não tá batendo as tensões, não tá entrando no local que deveria. Beleza? Dá um print dessa aqui, ó. Que essa aqui eu acho que é melhor do que a outra. Que essa aqui mostra até os GNDs. Tá? Onde é preto é GND, onde é cinza é 0 volts, não tem tensão, mas provavelmente essa aqui, né? Porque eu fiz foi na época que ainda não tinha osciloscópio, né? Isso aqui deve ser sinais, né? E dados que estão sendo enviados. E amarelo 1 volts aproximado, também deve ser sinais também. E assim por diante. O verde 3 volts. Beleza? Então, isso que eu quero mostrar pra vocês. Legal. Agora, vamos voltar aqui pra tela. Eu vou lá ver se eu tenho essa tela, que ela é invertida. Eu não tenho muita certeza se eu tenho essa tela pra teste. Até acho que eu não tenho. Pra ser bem sincero. Eu acho que eu não vou ter. Mas a gente pode medir isso direto no... Boa. A gente pode medir isso. A gente não precisa ir lá buscar essa tela. A gente pode medir isso aqui, ó. Diretamente aqui, ó. Uma outra coisa também, que na hora que eu fui tirar aqui, vocês viram que eu tinha aqui um outro, ó. Um outro conector aqui, ó. Esse conector aqui, vamos olhar o que que ele é. Ele pode ser do inverter ou ele pode ser da câmera. De repente, nós temos um problema na câmera. Nem é no... No próprio... Negócio. Não, ele tá falando que ele é do touch. Então, quer dizer que essa tela aqui também é a tela touch. Nem precisa ligar isso aqui, porque... A não ser que ele depois vai comprar uma tela touch, né. Então, nem precisava ter ligado isso aqui. Eu vou ligar sem a tela touch. Primeiro. Já peguei uma vez um Dell que tava em curto touch. Tá? E eu só desconectei o cabo e voltou a funcionar. Não sei se aqui vai ser o caso. E aquelas medições daquela parte que eu falei lá, você não mede eles aqui, não. Tá? Você vai medir eles no cabo que vai diretamente na tela. Que seria esse cabo aqui. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou arrumar aqui de uma forma que dê pra gente testar aqui. Deixa eu só puxar ele pra trás aqui. Colocar ele assim, né. E aqui eu vou puxar ele pra cá. E aqui a gente vai verificar quais as tensões que nós temos chegando aqui. Beleza? Pra fazer isso, você vai ter que ligar o notebook de novo. Deixa eu só ver aqui onde que tava o botão. Ah, aí na própria placa tem. Maravilha. Tá? Eu vou ligar o meu multímetro aqui. Vou colocar aqui também. Eu vou... Eu vou tirar esse HD primeiro, pessoal. A não ser que vai dar muito trabalho pra tirar esse HD. Não vai dar muito trabalho pra tirar esse HD. Esse HD tá aqui conectado aqui. A não ser que aquilo ali seja o HD. Deixa eu só brincar a minha árvore aqui. CD. Não, vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou deixar com o HD. Pode acontecer de corromper o Windows, né. A gente fica desligando assim. Eu vou ligar ele aqui. A placa ligou. E aqui agora a gente vai conferir a tensão que tá chegando. Cuidado pra você não fechar curto, tá? Isso aqui é algo complicado. O ideal é você fazer isso aqui com a tela. Fica mais fácil. Mas tudo bem. Vamos tentar aqui. No pino. Deixa eu só olhar ela de novo. Tá na minha frente aqui, cara. Eu não consigo ver. Pera aí, perdão. Só um minutinho. Cadê meu negocinho lá, rapaz? Cadê ele? Aqui. No pino que eu vou medir agora é o pino 40, 39 e 38. Vamos ver se neles nós temos 3 volts ou se nós temos 19 volts. Beleza? Esses aqui, ó. Então, eu vou medir direto nesses dois aqui, ó. Porque se eu fechar um oculto, não tem problema. Qual a tensão que nós temos aqui? Tem a tensão zero. A placa também tá desligada. Vamos ligar de novo. Por algum motivo... O que que aconteceu de diferente? Por que a placa agora não quer ligar? Vamos ver. Agora ligou. Vai entender, hein? Cuidado aí. Desligou. De novo. Liga e desliga. Ah, amperagem em baixo. Perdão. De novo. Agora sim. O barulhinho que estava escutando era realmente do cooler. A amperagem da minha fonte estava muito baixa para poder segurar. E o cooler tá rodando efeito louco. Bom, vamos lá. Com calma, hein? Com muita calma, Rodrigo. Por favor. Qual a tensão que eu tenho aqui? Zero. Zero. Cadê minhas tensões, meu Deus? Tá tudo zerado? Vamos ver as tensões que entram aqui, então, no conector. Ó. Vamos dar uma conferida aqui. Vamos ver se nós temos... Quais tensões nós temos aqui? Nós temos que encontrar 19 volts. Zero. Zero. Dezenove. 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 Esses dois que eu achei, dezenove. Vamos ver se a gente acha três volts. Não. Não. Então, peraí. Eu não achei 19 volts do lado de cá do conector. Lado de cá do conector. Já já eu mostro pra vocês lá. Então, deixa eu ver se esses 19 volts, por um acaso, não estão do lado de cá do conector. Também está zero. Também está zero. Meu Deus, cara. Eu nem tenho intenção aqui. É, o que pode ter acontecido é que o cabo flat pode ter danificado. Realmente, eu não tenho, pessoal. Passando aqui, dezenove. Está vendo aí? Isso aqui é um problema. Se você fechar um culto, queima na hora. Isso aqui é até perigoso fazer isso aqui. Mas eu não tenho. Eu não tenho tensão entrando, passando aqui pelo cabo. Então, provavelmente, provavelmente, vou desligar. O defeito aqui deve ser o cabo flat. Por quê? O que a gente fez aqui? A gente mediu. Aqui, na entrada, nós encontramos, pelo menos, dezenove volts. Mas, aqui na sede, a gente não encontrou nada. Aqui na sede, a gente não encontrou nada. Detalhe, eu não tenho esse cabo flat pra trocar. Deixa eu ver aqui se ele está mandando alguma coisa. Não, ele ainda não mandou nada. Não, ele ainda não mandou nada. Bom. A gente não encontrou passando, é porque nós temos um defeito no cabo flat, com certeza. Pena, hein? É uma pena mesmo, porque eu não tenho outro cabo flat dele. Somente comprando. Ó, aqui está bem firme. O cabo aqui está bem firme. Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Tem uma coisa aqui que dá pra ser feito. Que é a gente verificar, em escala de continuidade, o cabo flat. Dá trabalho. Precisa de tempo. Mas, o que que não dá trabalho, né? Ó. Olha só, aqui. O cabo, o cabo aqui, ele está meio que achatado. Eu não sei se seria o certo, tá? Até acho que não, né? Vamos ver se eu consigo levantar aqui um pouquinho essa... Essa táca. Depois eu consigo tirar o cabo aqui. Eu não quero forçar, porque eu estou sentindo que aqui tem alguma coisa presa. Eu acho que nem vocês estão vendo aí. Ó, consegui levantar a placa aqui. Vou tirar essa placa, não tem como. Vamos remover essa placa daí. Aqui, ainda tem alguma coisa presa. Que eu não consegui identificar ainda. Beleza, consegui tirar aqui. Vamos ver aqui, agora. Olha lá. Parece que é só a fita preta que está segurando o cabo. Basicamente, eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu tenho aqui também... Tem uma espécie de um gancho aqui, ó. Tem que passar esse cabo por baixo. Vai por aqui. Vai por aqui, ó. Tirei. E aqui a gente vai tirar o cabo. Só que para tirar o cabo... Deixa eu ver aqui, né? Tem um jeito para tirar esse cabo aqui. Eu vou precisar... Meu Deus. Trabalhoso só daquele tanto. Vamos lá, né? Pode ser que seja o Eli que me mandou no recado. Eu não sei se é ele. Mas, basicamente, aqui, o que ele deve ter falado é aquele lance lá do... Ó, consegui tirar. O cabo flat é só isso. Que beleza. Deixa eu só parafusar aqui para eu poder fechar ele. Vou colocar ali o chão, ó. Eu aqui... Só a única coisa que eu não gostei muito é que eu não tenho muito espaço para me trabalhar. Eu gosto de mais espaço. Nossa, o calor aqui também, ó. Tem que ajeitar logo esse ventilador, alguma coisa aqui. Cadê o cabo? O cabo está aqui. Então, esse é o cabo. Como que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que analisar esse cabo. Escala de continuidade. Uma ponta a outra. Tá? E a gente vai ter que grudar ele aqui, ó. Na bancada aqui, assim. Tá? Então, vamos grudar ele aqui na bancada. Desse jeito aqui. E agora, vamos colocar isso aqui no microscópio para a gente poder ver. Para grudar, você usa uma fita qualquer aí. Eu vou usar essa aqui. Deixa eu ver só se é o Eli que está mandando o recado. É, o Eli mandou o recado. Ele mandou um áudio. Vamos ouvir? Vou ver. Deixa eu ver se vai estar passando para você. Está também, né? Acho que sim. Vamos ouvir. É porque ele estava ligando. Ligando, mas quando eu colocava o teclado nele, ele desligava. Eu até tirei a tela dele para colocar no outro. Teclado? Aí, cara. Beleza, sabe? Foi funcionar em beleza e tal. Aí, quando eu colocava todos os componentes, os demais componentes, inclusive a tela, ele apagava. Entendeu aí? É meu teclado. Na verdade, é a tela, né? Na verdade, é a tela. Eu vou colocar aqui de uma forma que a gente vai prender. Prender esse lado aqui. Na bancada. E o lado de cá também. Basicamente, é esse aqui que eu quero fazer. Não ficou 100% de que eu queria, não. Mas tudo bem. Vamos ver agora se eu consigo colocar o microscópio aqui. De uma forma que dê para a gente pegar os dois aqui ao mesmo tempo. Um pouquinho mais alto e fica bom. É um pouquinho mais alto, Rodrigo. Vai ficar perfeito. Então, vamos colocar o microscópio aqui. Vamos colocar um pouquinho de escala de continuidade. E vamos ver, né? Provavelmente, o cabo flat, então, está com um defeito mesmo. Então, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai encostar aqui. Nesse primeiro aqui. E nós vamos encostar aqui para ver se está dando continuidade. Se não for do lado de cá... Só tem que ter certeza, hein? Se não for do lado de cá, eu venho do outro lado. O problema é que o outro lado não está nem pegando. Aí, do lado de lá saiu, hein? Que beleza, hein? Não tem continuidade aqui no pino. Deixa eu ver se me dá continuidade em algum dos pinos. Porque, na verdade, também não passa certinho, né? Olha isso, pessoal. Não me dá continuidade. O pino 1... Aqui já não me deu continuidade em nenhum momento, ó. Só vocês olharem lá que ele não... Nada acontece. Pino 2. Vamos ver. Opa! Opa! Pegou! Pegou! O pino 2 aqui pegou. O pino 2, na verdade, está pegando ao terra? Não. O pino 2... Está passando aqui, ó. Ele seria o fio vermelho, parece. Deixa eu ver se ele está com continuidade aqui também. Não. O pino 2... Na verdade, aqui nem é o pino 2. Ele está falando bem que aqui é o pino 1 e aqui é o pino 30. Então, esse aqui seria o pino 29. Vamos olhar. A gente vai ter que olhar esse negócio no esquema elétrico. Qual que é a placa? Para a gente saber qual pino é esse. Eu não vi 19 volts chegando do lado de lá. Vocês viram? Placa. É... É a 40 CX 12,280. 12,280, traço 3. Deixa eu só ver se eu tenho isso aqui. 12,280, traço 3. Calma lá. 12,280, traço 3. Certo. Já consegui aqui o esquema. Vou baixar ele. É, pessoal. Vamos salvar esse esquema aqui. Só um minutinho, tá? Vou colocar aqui. Já vou mostrar para vocês. Calma aí. Não, não é esse, não. Cadê ele? Ué. Esquema elétrico. Coloca por data. Esse cara aqui. Abrindo. Pode falar. Estou gravando, mas tudo bem. Oi? Tá bom, então. Minha esposa aqui, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Depois eu checo ela. 12,280. É... Tirar aqui. Vamos ver lá. Qual que era o conector LVDS? Então, vou adjetar aqui. LVDS. Não, VDS não. É LVDS. LVDS. Vamos pegar o nome desse negócio aqui direito. Apanhando, Rodrigo. LVDS 1. Tudo maiúsculo. É que eu coloquei aqui. Pode ser bem sensível. LVDS 1. Aí. Vamos ver. Não é aqui também, não. LVDS 1. Tá aqui, ó. Vamos dar um zoom. Vocês estão vendo a mesma tela aqui, ó? Sim. Olha lá. Então, aqui já me mostra, ó. LVDS 1. O pino 1 realmente não tem. Aqui a gente estava medindo, ó. Ele tem um X. Isso significa que ele realmente não vai para lugar nenhum. O pino 2 é terra. Tá vendo aqui, ó. O pino 2. Ui, gente. Acho que eu fiz meio grande. Então, o pino 1 não vai para lugar nenhum. O pino 2 é terra. Tá vendo, ó. Então, ele está ligado ao terra. Tá? Por isso que, às vezes, ele bip em alguns pontos. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode combinar isso aqui. Tá? O que eu falo em combinar? Ó. O DCBAT-OUT LCD, que seria os 19 volts, ele sai daqui dos pinos 26, 27, 28 e 29. Mas o pino 30 também, ele não tem nada. Então, do 29 ao 26, tá vendo aqui, ó. Nós temos o DCBAT-OUT LCD, que provavelmente esse cara deve ser os 19. Vamos conferir? DCBAT-OUT LCD. Ó, tá aqui. Passa por um fusível. Muda o nome para DCBAT-OUT. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho que achar só o DCBAT-OUT. Tá aqui. E o DCBAT-OUT, eu já sei que é 19, mas eu quero só mostrar pra vocês, tá? CD, CD, CD... Aqui, ó. Você põe o adaptador, ou seja, a fonte pluga e ele vira DCBAT-OUT, que entra dentro do charge também. Então, aqui a gente já sabe que ele é realmente dos 19 volts, tá? Você põe input, você coloca DCBAT-OUT e aí vai criar essas tensões aqui, ó. Através dele vai criar 5 volts, 3dV, 5V e tudo mais. Tá bom? Não, pessoal, não precisa nem continuar aqui. Já sabe que é ele mesmo. Beleza. Então, o que acontece? É aqui que sai os 19 volts. E a gente sabe, olhando aquele negocinho que eu criei, eu vou até fechar esse daqui, vou fechar esse daqui. Então, esse negocinho que eu criei aqui, a gente consegue saber o seguinte. Vamos só conferir isso aqui. Kevin chegou aqui. É a minha. Fecha a porta para mim, Katia. Pode puxar. Beleza, obrigado. Então, se a gente vier... Ainda está aberta a porta. Deixa eu fechar a porta aqui. Aí. Então, se a gente... Eu aqui atrapalhando dentro do quarto do Kevin. Se a gente fizer o seguinte, ó. 29, 28, 27. A gente sabe. Ou ele vai estar ligado aqui ao pino 1, 2 e 3. Ou ele vai estar ligado ao pino 38, 39, 40. Certo? Porque aqui a gente sabe que são os 19 volts. Então, vamos conferir agora aqui, usando o nosso microscópio, aonde que ele está ligado. Dando continuidade. Aonde que ele está dando continuidade? Se é que ele está dando a continuidade. Eu tenho até a minha dúvida se ele está dando. Então, a gente sabe que o pino 1 aqui, a gente sabe que esse primeiro pino não está ligado a lugar nenhum. Mas a gente sabe que esse pino, o 29, 28, 27 e 26, esses caras aqui estão ligados entre eles. E eles têm que dar continuidade aqui, ó. Meu minutinho desligou. Liguei de novo. Ele tem que dar continuidade aqui, ó. Um desses caras que é o pino 40. Agora, eu não sei qual dos lados. Vamos ver. Ou vai ser do lado de cá. Olha, não me deu continuidade. Está vendo? Ou seria do lado de cá. Aonde ele não me deu continuidade. Beleza. A gente já percebeu que ele... Volta para cá. Que esse cara... Esse cara aqui, ó. Ele não está dando continuidade aqui e nem aqui. Pois é. Não está dando continuidade aqui. Eu vou... A princípio, agora, eu vou confiar cegamente nesses meus estudos aqui. Posso estar enganado. Porém, a gente viu que ele está dando continuidade em algum lugar aqui. O que bem provável é que ele deve estar dando continuidade aqui no pino 33, 32 e 31. Que seriam os GNDs. Ou qualquer outro GND. Tá? Vamos ver se ele está dando continuidade em algum dos GNDs. Esse é o próximo passo. Aí. Então, voltando aqui. Colocando aqui, ó. No pino 2. Vou marcar direto o pino 2. E eu vou direto no GND. Então, esse aqui é o 40. Eu acredito que esse aqui seja o 40. Pode ser o de lá também. Eu não sei agora. Mas, independente, ó. 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34. 33, 33, 32, 31, 30. Nada? 29. Opa! 29. 29 e 28. Ó, o 28 também. É o 29 e o 28. Tá? Deixa eu ver se o 27 também... Não. O 27 não. Tá? E aqui fora também não. Então, aqui seria o 27 e o 28 contando assim. Então, vamos só voltar aqui para a gente tentar entender onde nós estamos nesse negócio. A gente está tentando entender. Tá? Então, a gente viu que... Cadê meu negócio? Aqui. A gente viu que ele deu continuidade lá no 29 ou no 28. O 28 seria esse cara aqui. Mas, vamos supor que eu estivesse... Sai não, amigo. Vamos supor... Vamos... Vamos... É... Entender que, na verdade, quando eu comecei, eu comecei desse. Tá? E não desse. Ok? Então, aqui seria... Ah, mas você vê... Bem que seria a mesma coisa. Eu contei isso aqui como 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29 e 28. Daria aqui nos pinos 12 e 13. Ou de cá, daria no 34 e no 33. Né? É isso? Não. Daria no 29 e no 28. Ele está dando continuidade em locais errados. Diferentes. É, está estranho. Mesmo assim, está estranho. Deixa eu fazer outro teste aqui. Vamos voltar aqui. Vamos ver se esse cara aqui também... Eu fiz com esse. Vamos ver se esse está dando continuidade no mesmo lugar. Ó, seria aqui. Esse daqui. Não, ele está dando continuidade em locais diferentes, Rodrigo. Não está batendo. Não está batendo. Não adianta eu querer usar aquilo ali, não. Não está batendo, tá? Vixe, Maria. Vai ser mais difícil que eu imaginava, viu? O engraçado é que quando a gente põe para as tensões passarem, eu não consigo medir as tensões nele. É, escala de continuidade não funcionou, pessoal. Não funcionou, sabe por quê? Está tudo errado. Está tudo diferente. Tá? E provavelmente o que está errado aqui deve ser a minha provinha aqui, ou sei lá. Vamos colocar ele de volta na placa. E vamos energizar essa placa também. A gente vai cuidar isso aqui direito. Porque desse jeito aqui, acho que a gente não vai sair daqui tão cedo. Acho que desse jeito aqui a gente não vai conseguir resolver, não. Eu sei que tem alguma coisa em curto. Eu tenho quase a certeza do somente que o problema está no cabo flex. Mas eu tenho que descobrir aonde que de repente eu consigo isolar isso aí e a gente continua usando o mesmo cabo, tá? Ou de tudo vai ter que trocar o cabo. Seria a minha outra opção. Ó, eu vou plugar ele aqui. E eu vou colocar o cabo de uma forma. Ó, se por um acaso eu tivesse que ligar esse cabo na minha tela, eu tivesse que conectar esse cabo na minha tela. Deixa eu só ver aqui, como é que eu conectaria ele? Perdão aí, viu, pessoal, por essa chatice, mas é porque a gente vai tentando, né? Então, o certo seria assim. A gente conectaria ele aqui, ó. Esse lado é realmente para cima. É isso mesmo, porque daqui fica o plástico. Beleza. Então, esse lado aqui agora, eu vou ver. A gente consegue colocar ele de uma forma que fica melhor para eu mexer. Tá? Esse aqui é o cabo do SATA, eu vou até tirar, porque eu não quero um HD ligado. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou pregar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. A gente testar isso aqui. O cooler eu acho que não vai atrapalhar. E aí, eu vou colocar aqui, eu vou tirar essa antena também. Essa antena aqui, não precisa de estar aqui no momento. Beleza. E aqui, ó, eu vou colocar o microscópio aqui, de modo que quando a gente ligar essa placa, a gente consiga medir perfeitamente, tá? Esse microscópio pode vir um pouquinho para cá. Assim. Perdão aí, pessoal, essa bagunça, mas... Aqui a gente faz do jeito que vem, tá, pessoal? Do jeito que a gente vai testando, até a gente conseguir ajustar e encontrar. E aqui, eu quero ver o seguinte. Eu ainda não sei qual que é o pino 1 desse conector, né? Se o pino 1 está do lado de cá, ou se esse aqui é o pino 40. Ainda não sei. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai energizar isso de novo, essa placa. E nós vamos ver se nós temos tensão entrando aqui, passando aqui para dentro. De novo, com calma. Com muita calma. Vou energizar. Vou ligar a placa. A placa estartou. E agora nós vamos aqui. Eu vou até, inclusive, apoiar aqui meu dedo para me garantir que eu não vou fechar nenhum culto, tá? Aqui eu tenho zero. Aqui eu tenho zero. Aqui eu tenho zero. Zero. Aqui tem tensão em 1. Não lembro se eu fiz esse. Zero. 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 Dezenove volts. Então, eu já entendi o motivo, pessoal. Ó, dezenove. Dezenove. Não é nada do que eu tenho ali. Nada. Ele não segue a mesma regra. Isso significa que essa tela também não segue a mesma regra. Tá? Ele falou que chegou a tirar a tela. Eu estou achando que essa tela deve estar lá com ele. Tá? Nós temos os dezenove volts aqui. Provavelmente ele trocou essa tela. Por isso que ele não está ligando. Que essa tela tem que ser a tela dele. Vamos só verificar agora uma coisa aqui, então? A gente viu que nós temos os dezenove. Será que nós temos os três volts? Quer verificar? Então, não tem problema nenhum. Só que está totalmente local totalmente diferente. Eu acabei de descobrir isso. Tá vendo? Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Dezenove. E aonde será que está os três volts? Eu morro de medo de mexer com isso aqui, porque isso aqui, se você errar, cara, você queima... Você tem sérios riscos de queimar, inclusive, a PCH, tá? É totalmente diferente isso aqui. Então, essas telas comuns não vão dar certo. É, não. Esquece os três volts. Eu não sei nem se... É, a gente precisa, né? Mas esquece os três volts. Eu vou desligar ele. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Provavelmente, ele cometeu a mesma coisa que eu cometi, que o mesmo erro que foi. Colocar uma tela achando que qualquer tela daria certo. O que parece que não é bem assim, né? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu trocar aí. É, captura de tela. Vamos voltar aqui. E vamos só dar uma conferida aqui o seguinte. Cadê? Tela. A tela, pra ele, eu quero uma tela de 14. Tela. É um... Eu quero pegar o modelo da tela. É um, cinco, sete, sete... Cinco, sete, um, meia, 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 meia pra quatro. É isso mesmo que eu rolou, né? Caramba, cara. Enrolei com esse notebook aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Que é o modelo. Não. Tá errado. Tá errado. Tá errado. É quatrocentos e setenta. É um, quatrocentos e setenta. Meia, meia, cinco, nove. Nada mesmo dele. Por isso que ele tava errado ali. Meia, meia, cinco, nove. Seria isso daí. Essa tela aí, ó. É um, quatrocentos e setenta. Mas essa aqui já não é. Nem tem essa tela. Que isso? Se eu colocar só é um, quatrocentos e setenta. Não é. Essa aqui será? De novo. Nada a ver. Hum, hum, hum. Hum, hum. Pera aí. Vamos ver aqui. Caramba, não tem essa tela. Vamos julgar esse aqui. Aqui, ó. Tela é um, quatrocentos e setenta. Não é essa. Isso aqui é um, quinze e setenta e um. Tá vendo? Não é nenhuma dessas. Vamos ver essa aqui. É um, quatrocentos e setenta e um. Não é essa também. E essa? É um, quatrocentos e quarenta e dois também. Não é. Essa tela aqui, pra mim, é diferente de todas que eu já peguei aqui. Tá? Onde os dezenove vols estão sendo levados lá pro meio do pino. É a primeira vez que eu vejo isso. Tela LCD. O que que eu quero saber disso? Eu quero pegar essa tela. Quero pegar o modelo dela. Nossa senhora! É uma tela slim e é cara. 736 ponto. Mas é isso. Agora eu quero pegar o modelo dela, que eu quero ver se eu acho o datasheet dela pra gente poder ver como é que seria a P9. Tá aqui, ó. Bequinha. Mas aqui é de quinze. Essa aqui é de quinze ponto seis, não? É um quatrocentos e setenta P? Não sei, viu? A não ser que exite dele também com... Com... Com quinze ponto seis, né? Que é o mais provável. Ó. Essa aqui é quinze ponto seis polegadas. Mas tudo bem. Se for compatível, dá pra mim já achar ali. Vamos ver lá. Qual que é o modelo dele? Formato padrão, W, X, não sei o que, não, não. Quero saber qual que é o modelo. O modelo era quinze... Não é esse que eu queria, é esse. É esse aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? B quinze seis... Vamos digitar isso aqui, vai. B quinze seis X W zero quatro traço V ponto oito. Seria isso aqui, datasheet. Datasheet da tela. Nós vamos ver os conectores. Baixe. Aí, se for isso mesmo, é isso aqui. Meu Deus. Vamos baixar ele. Acho melhor. Acho depois melhor de analisar. Vamos ver aqui, só que esse aqui é quinze ponto seis, né? Não caberia aqui nessa tela, mas tudo bem. Vamos ver se isso aqui é o que a gente está procurando. Quero ver o posicionamento dos pinos. Vamos ver se mostra, né? Graças a tela fala aqui. o VDD é de no mínimo 3 volts o normal 3.3 e o máximo 3.6 volts ele está chegando a 19 será que ele não mostra a pinapina? pino a pinapina NC quer dizer que não tem conexão pino 1 então pino 1 não temos a conexão o pino 2 é um GND High Speed Alta Velocidade Ground depois não tem conectado não tem conectado outro High Speed Ground beleza, eu quero saber aonde que entra a tensão tensão do Backlight GND depois nós temos a tensão de habilitar o Backlight On Off depois nós temos o Backlight Power olha só pessoal na verdade é o camuflete que está errado olha o tanto que não está fazendo sentido vocês vão acompanhar comigo aqui eu não consigo riscar essa região não sei por qual motivo ele não me deixa riscar ele vai querer que eu clico aqui mas olha só o que está falando aqui para mim nos pinos 26, 27, 28 e 29 deveríamos receber uma tensão de 6 a 21 volts essa tela é 30 pinos essa tela é 30 pinos essa tela é 30 pinos então está errado porque a minha tela é 40 pinos minha tela é 40 pinos eu mereço minha tela é 40 pinos caramba hein que análise é essa Rodrigo deixa eu ver se tem aqui de 40 pinos então aquela tela que eles estavam vendendo lá ela é de 30 pinos só para me confirmar essa tela aqui é de 30 pinos não tem como eu dar zoom isso aqui não é de 30 pinos não, não não é isso não é isso não é isso aqui também deve falar 30 pinos quer ver? 30 pinos vacilei vacilei caramba está difícil hein eu quero achar uma tela dessa porém eu quero achar uma tela dessa de 40 pinos e também de 14 polegadas aqui ó 14 polegadas é essa aqui ó só lá no Aliexpress meu Deus vamos fechar tudo isso aqui que isso aqui a gente vai precisar mais não mas eu acho que não aqui o certo é esse aqui ó nem temos mais ó mas aqui ó B14 vamos lá vamos lá vamos lá B14 0x TT 01.0 e a TOT ainda não quero datasheet sabe o que é engraçado? às vezes as pessoas acham que reparar é uma coisa tão rápida tão fácil né e é isso aqui que as pessoas passam todos os dias cara só que elas não gostam de mostrar antes de eu vou ter que baixar não tem como vou ter que baixar que senão vai complicar vai demorar mais agora eu acho que estou com a com a certa não é aqui que eu gosto de abrir eu gosto de abrir no meu programa vamos ver B15 vou até fechar essa B15 essa aqui é a que a gente estava essa aqui também não preciso por que que não abriu o meu B14? o B14 é esse vamos ver abriu vamos lá embaixo vamos lá embaixo lá pra baixo bem, bem abaixo mesmo vou na pinagem deixa eu ver aqui uma coisa peraí beleza pinagem pinagem ainda não pinagem vamos ver se tem 40 pinos aqui tem 40 pinos beleza vamos chegar agora olha só mesma coisa deveria chegar a tensão nos pinos 40, 39 e 38 então eu não estava errado ele chega aqui é essas telas mesmo que a gente está usando porém por algum motivo o cabo flat dele está mandando tensões para locais diferentes os 19 volts está chegando no pino 29 não é? 29, 28 28 é GND 29 é um tal de interrupt for touch quer dizer interruptor para o touch e o RST é o reset do touch então esses 19 volts ele está chegando aqui então deve que acontecer alguma coisa que está passando essas tensões para cá então obviamente realmente danificou o cabo flat vai ter que comprar outro cabo flat não tem o que fazer muito não tá pessoal achei que talvez eu conseguiria resolver mas não não vai não vai dar certo de resolver vai ter que comprar outro cabo flat e trocar vamos ver se a gente encontra um cabo flat para ele vamos ver aqui direto aqui vou pegar aqui cabo flat cabo flat é esse aqui mesmo 78 reais não peraí não esse aqui não esse aqui é o E1 422 ah mas ele serve serve está estranho não mas é esse mesmo é esse cara aqui vou até mandar para ele tem ele mais barato tem ele até mais barato só que aqui ele nem é dele aí vai ter que ser esse cabo aqui o que deve ter acontecido os cabos devem ter amassado aqui dentro dele deve ter amassado e aí fechado um curto internamente por isso que está passando totalmente errado os 19 volts e aí quando você coloca a tela aí claro que a tela não vai não vai conseguir esse aqui está o melhor 46 com mais 23 né daí 69 70 reais ele pode comprar esse cabo flat ele mesmo depois pode estar instalando então aqui eu fiz a análise para ele vou fechar o notebook vou conversar com ele mas aqui é isso mesmo tá pessoal defeito aqui cabo flat mas cara a gente demorou para resolver agora só para a gente finalizar o vídeo aqui que já deu 1 hora e 5 minutos eu falei para vocês que eu queria todo o vídeo estar mostrando alguma coisa do osciloscópio mas se você esperou até aqui espera mais uns 5 minutinhos aí só para a gente ligar essa placa aqui de novo vamos ligar essa placa aqui de novo algumas coisas dá para fazer adaptação tá pessoal algumas coisas daria para resolver mas esse caso aqui em específico não dá tá pessoal não dá porque vai dar muito trabalho tá e e até fica até complicado eu vou até tirar o cabo para ele já vou mandar até sem o cabo eu devolvo para ele sem o cabo ele pode olhar lá tem aqui também o modelo se você depois quiser procurar só pelo modelo do cabo modelo do cabo fica aqui em cima nessa parte branca aqui não vai dar foco porque eu tirei o foco dele aí mas fica nessa parte branca aqui e aqui nesse cabo O que está dizendo que ele é o Wistron LVDS Cable, EA40T, beleza? Tem que comprar o mesmo, tá? Depois eu vou até conferir antes de passar para ele. Agora, o que eu quero fazer? Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui, ó. Afim de a gente conferir qualquer tipo de sinal. Vamos conferir algum sinal nessa placa aqui. Eu quero conferir pelo menos um sinal nessa placa aqui. Pode conferir talvez no próprio setor LVDS. Não, porque o LVDS agora já não está funcionando. O que dá para a gente conferir aqui de sinais, hein? Quero conferir alguma coisa. Cristal, cristal. Cadê o cristal? Onde que está o cristal aqui? Vamos ver. Vai virar aqui. Vou tirar aqui. Eu quero conferir alguma coisa. Alguma coisa a gente vai conferir nesse vídeo. Beleza? Vamos conferir aqui. Alguma coisa, olha só. Soldado na placa, né? Aquela coisa, toda aquela beleza. Tem bios aqui também, ó. Mas a gente pode conferir primeiro o cristal. Eu quero conferir o cristal. Deixa eu só achar esse cristal aqui. Minha lupa. Eu gosto de olhar com a lupa. Minha lupa aqui. Eu já vou direto aqui perto do Super IO. Geralmente aqui tem um cristal. Se não tiver o cristal perto do Super IO, você olha perto da PCH. Já encontrei o cristal. Vou focar ele aqui. Colocar aqui no microscópio. Microscópio. Só para vocês verem o cristal. Esse cara aí é um cristal. Está vendo aí, ó? Ele é o cristal. Cadê ele? Eu vou pegar aqui uma ponta qualquer aqui só para me mostrar para vocês. Aqui, ó. Se você não sabe qual que é o cristal, esse cara aqui é um cristal. Está bom? E a gente vai ter que medir ele nas saídas dele aqui, ó. Tá? Aí a gente vai colocar aqui e vai ver aonde que a gente consegue. Se você achar melhor, você pode... Inclusive, aqui ó. Aqui eu estou vendo que aqui é o pino 1, né? Vamos ver qual que é esse cristal. Esse é o cristal... Ih, não está aqui com serigrafia do cristal. Mas esse cristal aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, ele é o cristal de 32K, hein? Ele é o cristal de start da placa. Tenho quase certeza. Mas a gente pode verificar. Vamos verificar isso? Então, o que você tem que fazer? Você vai energizar a placa. Basta isso. A gente vai pegar aqui o nosso osciloscópio. Deixa eu só mudar aqui primeiro. Osciloscópio portátil. Tá? E nós vamos fazer o seguinte. Você sabe uma coisa que eu não gostei? Isso aqui acontece com todos os osciloscópios. É essa garrinha jacaré aqui, tão pequena aqui, ó. Essa garrinha aqui, ó. Ela me incomoda. Eu acho ela muito pequena. Eu, no momento, vou deixar assim. Mas, por mim, aqui, ó. Eu faria ela muito maior do que ela é. Mas, como eu não tenho muito conhecimento ainda, eu não sei se pode aumentar essa garrinha, ou se não. Inclusive, eu já fiz até teste aqui, ó. Se eu, como aqui o meu multímetro e minha fonte estão interligadas, eu posso ligar o terra na ponta preta do meu multímetro que funciona. Tá? É... Aqui, agora, a gente vai ligar. Ele liga aqui por baixo. Tá? E do jeito que ele estiver, eu vou deixar no momento. Tá? Nós vamos... Agora, peraí. Eu vou só mudar aqui pra me envelar o cristal. Aqui, ó. Eu vou encostar minha ponta... Minha ponta de prova. Entendeu o negócio? Aqui no cristal. E, uma vez que eu fiz isso, eu faço o seguinte, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ah, tem um detalhe. Você tem que forçar mesmo, tá? Se você não forçar mesmo, ele não funciona, tá? Você tem que encostar e ter a certeza que você está encostando certo, tá? É tudo que eu estou aprendendo, tá, pessoal? Estou repassando só o que eu estou aprendendo. Tem que deixar a mão bem firme. Beleza? Eu não sei qual das pontas que eu vou medir, mas a gente vai medir todas, se for o caso. E muito legal pra você não fechar um curto. Aí, agora, eu vou mudar a câmera aqui de novo. Por enquanto, vocês não estão vendo nada, mas eu já aprendi que você aperta a tecla alto. Aqui. Espera um pouco. Eu consigo ver, ó. Vocês, eu não sei se vocês estão vendo, mas eu consigo ver que tem alguma coisa lá, ó. Que tem alguma oscilação. Então, como a gente está vendo muito pequeno, o que você tem que fazer? Você tem que mudar aqui os volts por divisão e também o tempo por divisão, né? Então, aqui, pra me mudar ele, ó, eu vou vir aqui, vou colocar aqui, vamos ver, aqui está no mínimo já 50 milivolts por divisão. E eu vou mudar aqui também, ó, o tempo. Vamos lá, que o tempo, às vezes, aqui resolve. Vai ficar um pouquinho maior, mas não é muito maior, não. Eu estava brigando com esse osciloscópio, porque eu estou aprendendo a mexer com ele ainda, tá? E outra coisa que eu aprendi é o seguinte, mexeu demais, o negócio não funcionou, não ficou legal, você aperta a tecla alto de novo. Aqui, eu acho que eu consigo, aumentando aqui, ó, os segundos. Vou colocar aqui, 100, 200, 500 milissegundos. E está lá, ó. Vocês conseguiram ver aí que ele deu uma subida. E os volts, eu vou colocar, deixa eu aumentar um pouco os volts, 100 milivolts, 200 milivolts, não dá, hein? 500 milivolts, 1 volt, fica muito pequeno. Isso aqui é uma coisa que eu estou estudando, tá, pessoal? Eu não consigo colocar ele tão, tão grande, né? Eu estou aprendendo ainda, a mexer com isso. Mas vocês conseguem ver aí, ó, bem ruim. Mas, ah, agora começou, ó. Começou a dar uma movimentada, ó. Está vendo aí, ó? Então, a gente consegue perceber que sim, temos algumas coisas mexendo, temos algumas oscilações, tá? Eu briguei demais, porque, estudando, eu fiquei pensando, cara, mas eu vejo que nos outros fica bem grande, né? E mesmo mexendo em tudo aqui, eu não consigo deixar tão grande o gráfico. Mas isso depende do que, tá? Quer ver? Agora, nós vamos estartar essa placa, nós vamos estartar essa placa, e nós vamos, é, cadê? Nós vamos medir um, um MOSFET, um gate de um MOSFET. Olha o tanto que é legal também, tá? Onde que eu estarto a placa aqui? eu acho que é aqui, né? A placa não estartou, agora a placa estartou. Tá aí. E vamos medir aqui, eu estou vendo que aqui tem MOSFET, ó, vou colocar aqui para vocês primeiro no microscópio, para a gente poder olhar juntos. Olha aí, e aqui a gente consegue ver o gate, ó, do MOSFET. Cadê minha conta? Aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o gate do MOSFET, ó. Tá vendo? Aqui é o source, e aqui é o gate do MOSFET. Com a placa ligada, você vem, encosta, e olha agora como que fica o gráfico. O gráfico fica muito bom. Deixa eu mostrar para vocês, ó, olha o gráfico lá. Você achar que está muito atrapalhado, aperta alto aqui, que ele mesmo já vai organizar para você lá. Ele colocou como 10 volts, cara. Aí também não, não pode diminuir isso aí, bicho. 5 volts, 2 volts, ó, já começou a ficar melhor. Tá vendo? Os gráficos, eu consigo ver os gráficos. 1 volts. Olha isso. E aqui também eu posso mexer aqui, ó, nos segundos, 50 milissegundos, 20 milissegundos, 10 milissegundos, 5 milissegundos, olha isso. Então aqui a gente consegue ver exatamente como está passando. Tá? Então assim, para mim aqui já está ótimo, cara. Quer ver? Eu consigo até melhorar o gráfico. Olha aí. Tá vendo? Então, perfeito. A gente tem aqui as ondas, a gente sabe que está funcionando, né? Geralmente essas ondas aqui, ó, elas são quadradas. Tá? 2 volts, 5 volts, deixa eu ver se diminuiu muito, diminuiu demais, dá nem para ver. 1 volts, 500 milivolts, agora a gente já consegue ver uma onda. Deixa eu ver, 200 milivolts, 100 milivolts, 50 milivolts. e aqui no tempo aqui, ó, eu vou colocar um pouco maior esse tempo, vou colocar 5 segundos, 2 segundos, bom, e aí a gente, perfeito. Aqui pelo menos, igual eu disse, pessoal, eu consigo ver que nós temos sinais, tá? Que ele está funcionando, ainda estou aprendendo, tá? A mexer aqui no, no, no osciloscópio, mas, assim, a ideia toda aqui é realmente a gente aprendendo mesmo, tá? Ó, eu vou colocar aqui agora, nesse gate de cá, vamos ver o que vai dar nesse gate de cá, ó, a mesma coisa lá, deixa eu mandar para vocês verem, ó, nós temos lá, está meio bagunçado aqui, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar alto, e olha lá, como é que ele ficou, tá? E aqui está 2 volts com 10 microsegundos, né? Então, eu vou, eu vou, colocar 5 volts, fica muito, 1 volts, nossa senhora, vamos mudar aqui, 10 microsegundos, 5 microsegundos, 2 microsegundos, agora ficou muito rápido, vamos aumentar isso aqui, olha isso, então, assim, a gente também não tem que ficar analisando, pelo menos até onde eu vi aqui, você também não tem que ficar analisando também, muito essas ondas, não, tá? A ideia toda é você ver se tem sinal, né? Tem sinal, agora, claro que, se você puder analisar as ondas, melhor ainda, né? Mas, aqui, pra mim aqui, já está ótimo, olha aí, 50 milissegundos, ó, desculpa, 50 milivolts, 100 milissegundos, 50 milissegundos, trabalhou tudo, aperta alto, que ele resolve pra você, bem básico, bem básico, bem simples, mas eu adorei, eu adorei, porque agora eu consigo medir sinais, na placa, beleza? Ah, a BIOS, vamos olhar a última coisa, a BIOS aqui, vamos olhar a BIOS aqui, a BIOS aqui é o seguinte, você tem que olhar, a BIOS ela tem, pelo que eu estudei até o momento, ela tem um sinal de clock, que é no pino 6, tá? Você olha o pino 6, 6, e você vê se você tem o sinal de clock nela, então você encosta lá, aponta, aperta alta aqui, e deixa ele resolver pra você, demorando um pouco, aí é que quando ele, ah, apareceu lá, tá vendo? Legal, nós temos o sinal de clock, e aí nós temos o input, né, da BIOS, o que os dados entram, e o que os dados saem, né, o que os dados entram, se eu não me engano, é pino, não, o que os dados saem, se eu não me engano, é pino 5, o que os dados entram, é pino 5, agora o nome de cabeça, você tem que olhar, olha lá, tá passando, e o que os dados saem, se eu não me engano, é pino 2, ou que os dados entram, é pino 2, não essas coisas, olha lá, tá beleza, quer dizer que está comunicando, né, mas, uma outra coisa que eu aprendi, é que, não quer dizer que está comunicando, que a BIOS possa, não está corrompida, né, então, se você, acha que de repente, a BIOS está corrompida, infelizmente, você vai ter que regravar a BIOS, beleza? Bom pessoal, é isso, vídeo de hoje, tá, passei aí, muita informação, muita coisa, desculpa, que teve um pouco de enrolação, aí, na hora que a gente estava testando o cabo aqui, tá, mas, é assim mesmo, tá bom, vamos passar agora para o próximo aqui, próximo tentativa de reparo, tá, vai sair o vídeo amanhã, ok, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se você tem alguma sugestão também, pode estar deixando aí nos comentários, beleza? só não se esqueça aí de se inscrever no canal, olha que legal, agora eu consigo passar para cá, não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado, grande abraço, e até o próximo vídeo.